Bom dia pessoal, tudo certo com vocês, estou aqui na luta de novo, seguindo com os trabalhos e hoje eu tenho de novo, novamente, uma parte bem chata, só aqui que eu consigo mostrar para esse cara aí, o rei da carbonização, deixa eu até me sentar aqui, o cara que se intitula o rei da carbonização, antes que venham me colocar lá nos comentários, fumando num vídeo para botar no youtube, eu ligar meu cigarro aqui, fumar ele, não vai fazer a cabeça de vocês, para vocês fumar um cigarro, cada cabeça uma sentença, então, se vocês fumarem por causa de um vídeo que eu estou fazendo, fumando um cigarro, vai ser porque a mente de vocês é muito fraca, isso aí é indiscutível. Ontem eu postei o vídeo para vocês, né, do Dut, que eu estava fazendo, mostrando um pouquinho, ontem, 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 também postei, e ontem eu recebi uma mensagem no whatsapp de um amigo meu, do mestre da carbonização, senhor Renato de Oliveira, foi lá novamente, baixou vídeos e colocou aí nos status do whatsapp dele, a outra vez, quando ele tinha feito isso, ele tinha baixado vídeos, eu fui, tinha o contato dele, fui e perguntei para ele o porquê ele estava fazendo isso, ele simplesmente me bloqueou, não deu satisfação nenhuma, covarde, né, simples assim, um covarde, quando a pessoa tem bom senso, ela vai dar satisfação, fez erado, ela pede desculpas, e antes de mais nada, ela podia pedir para fazer, com certeza, a gente ia liberar, né, mas sem permissão da gente, não tem coisa mais chata. Então, ele foi lá, e colocou nos status dele, sobre o duto. Ah, o duto é igual, é parecido com o que eu fiz em São Paulo, há tanto tempo, ah, só que, porém, o duto que eu fiz lá, já foi atualizado três vezes, ah, e javieiros no duto ali, etc, 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 etc. Aí eu fico pensando aqui, o porquê o mestre da carbonização, como ele gosta de se intitular, tem tanto medo de mim? O porquê ele tem que fazer ataques, baixar vídeos, sem permissão, e colocar nas redes sociais dele, dele, me bloqueando, para que eu não veja, porque ele sabe que eu vou cobrar ele, vou mesmo, né, do que ele tem medo? Será que ele tem medo que, porque ele carrega um forno de carvão e dá o treinamento dele lá, um forno de 14, 15 metros de madeira, dá 1.400, 1.500 quilos de carvão, enquanto um de 10 metros meu, dá 1.200, 1.300 quilos? Será que é isso aí que ele tem medo? Isso aí é um fato, o que ele faz lá, né, o que ele diz que faz lá como rei da carbonização, que é excelente o resultado, e carvão até a porta, e não sei o que, gente, isso, ó, enfim, na cabeça, sempre dá carvão até a porta, tá? Aqui a gente nunca teve problemas de dar carvão até a porta. É isso aí o que ele mais fala nos vídeos dele, né, carvão até a porta, como se aquilo fosse uma coisa assim, tipo, encontrar ouro. Eu não entendo, do que ele tem medo? Senhor Renato de Oliveira, vem aqui, você que me acompanha pelas escuras no YouTube, porque me bloqueou no WhatsApp, nas redes sociais, você que me acompanha, quando eu posto um vídeo, você vai correndo lá e assiste eles, e logo começa a baixar e printar para colocar no seu WhatsApp, nos status, difamando a gente. Do que você tem medo? Fala para nós aqui, eu tenho certeza que a partir do momento que eu postar esse vídeo aqui, você aí vai correndo lá assistir o vídeo, e vai procurar alguma coisa novamente para colocar nos seus status, para tentar se engrandecer. A pessoa não precisa tentar ou querer se engrandecer em cima dos outros, ela pode fazer isso por conta própria, e a pessoa que não consegue crescer por conta própria, com certeza ela é uma infeliz, tá? Uma desgraça. Isso aí é uma coisa muito errada, e eu tenho ódio disso. Se você viesse aqui e me pedisse, ó Michael, vi lá teu vídeo, achei interessante, mas eu vi que tem falhas. Será que tu me dá permissão para eu pegar teu vídeo e colocar nos meus stories, para mostrar para o pessoal? Eu não veria problema algum. Agora o cara me bloquear ao ser cobrado por ter baixado coisas indevidas, conteúdos que não lhe pertence, e ao pós ser questionado ele me bloquear, e continuar fazendo isso, né? Pelas escuras, a gente tem amigos, esses amigos, eles falam para a gente. Eu tenho as fotos aqui dos status que ele posta, dos vídeos que ele baixa, dos prints que ele faz, sem autorização. Ele até poderia tirar, não teria problema nenhum, o problema é ele postar. Enquanto é para ele, é tranquilo. Mas eu só queria saber do que ele tem medo. Renato, você que está aí me assistindo? Como tu faz para os outros vídeos, eu sei porque... Tu pega o meu material que está ali e vai lá para falar alguma coisa, botar nos seus stories aí, e procurar alguma coisa para dizer, eu sou o bom. Mas se você realmente fosse o bom, não precisaria fazer isso, né? Com certeza. Isso aqui, esse muro aqui, esse duto, não é uma cópia sua. De repente, não sei quanto tempo você começou a me acompanhar, mas pega e vai e olha os vídeos anteriores. Mais para trás eu já tinha um duto aqui, tá? Mais tempo atrás eu já tinha um duto. O que eu estou fazendo hoje não é copiar você, e sim fazer o que eu tinha tempo atrás. Estou fazendo, eu só estou fazendo melhor, porque naquela época eu tinha tijolo seis furos, e o tijolo seis furos ele estoura quando dá um pouco de calor em excesso. Então eu coloquei tijolo maciço para fazer definitivo. Coleto extrato pirolinhoso também. Se eu vou fazer o duto, eu sei que vai sair extrato, porque a fumaça vai condensar dentro. Somente um trouxa não ia saber disso, né Renato? Então sim, com certeza eu vou fazer um piso dentro para coletar o extrato, porque na terra a gente sabe que o líquido vai embora, é perdido. Será que você é tão sem noção assim, que acha que o que a gente faz está sendo copiado de você? Qualquer um que tem um pouco de cabeça sabe que um líquido para corer e não tem filtração, tem que ter um piso, alguma coisa, onde ele possa corer uma calha, exemplo. Qualquer um que tenha o mínimo de consciência. Já você acha que se a gente vai fazer um piso no fundo para ter um caimento para o extrato sair na outra ponta, é uma cópia sua. Se a gente vai erguer um murinho para fazer um duto para passagem de fumaça, você acha que é cópia sua, né? Se a gente vai fazer um chaminé lá no canto, Ai meu Deus do céu, porque está erado, já vi eros, foi o que tu postou lá. Não deveria nem lhe dar satisfação, né? Mas eu sei que você é um infeliz, que precisa disso para tentar alguma coisa, para tentar ser feliz consigo mesmo, de repente você não é feliz. Que precisa falar mal das coisas que os outros fazem para se engrandecer, para ser feliz. Isso aí Deus vai lhe castigar. Ah, você que fala tanto de Deus aí, reflita, pense. Com certeza suas atitudes não condizem com aquela parte que você diz, Ah, Deus, Deus e Deus, né? Se você fosse seguir o caminho de Deus, realmente não faria o que faz. Seja homem, quando é cobrado por alguém, por uma coisa indevida que você fez, seja homem de assumir e dar uma explicação para a gente. Tá bom? Lá atrás, o chaminé, não é uma cópia sua, não. O duto não é uma cópia sua. A coleta do extrato dentro do duto não é uma cópia sua. Tá? Tudo que tem aqui não é uma cópia sua. Como eu falei, olha os vídeos anteriores, lá atrás, que eu já tinha um duto aqui. Só tirei a outra vez, como eu disse, porque o tijolo saia espura, estourava quando saía um pouco de fogo. E eu não tinha feito caimento certinho para fazer coleta de extrato. E naquela época eu fiz a coleta de extrato através dos tubos PVC. Então, hoje, devido ao meu telhado, eu vou sim fazer aqui atrás, refazer, porque eu já tinha, desculpem, o duto. E vou fazer certinho para fazer a coleta. O chaminé lá, eu já vi Eros, foi o que você postou no seu status de WhatsApp. O que lhe interessa se tem Eros? Por que você não vem lá, me desbloqueia no ar, e diz, ó Maicon, eu vi que tem um Ero lá, posso te ajudar a corrigir esse Ero? Mas não, você é tão covarde, que deixa a gente bloqueado, vai lá e faz um print, baixa, não sei como você faz, vai nos seus status e põe aquilo como uma ofensa para a gente. Ah, para aprender ele vai tem que irar, deixa ele fazer, foi o que você botou lá. Covarde e maldito. Seja homem uma vez na sua vida, se você não foi ainda. Nesse sentido, não estou falando nos outros sentidos, nesse sentido, seja homem, não seja um covarde, ignorante. Repúdio. é o que dá para sentir de você. Uma pessoa sem noção, completamente infeliz, que tem que fazer isso, tá? E se eu falo essas coisas ruins e feias de você, é porque você faz esse tipo de coisa de mim. E quando eu fui cobrar de você lá, o porquê você estava fazendo, com permissão de quem você me bloqueou. Você é um covarde. O meu chaminé não vai ser um queimador de fumaça, tá bom? O meu chaminé vai ser uma saída de fumaça. Ai, já vi eros. Já vi o ero do que, ô infeliz? Se tu nem sabe, o que eu vou fazer aqui? Infeliz. Vi o ero do que? Se tu nem sabe o que eu vou fazer. Sem vergonha, seja homem, desbloqueie no WhatsApp. Venha conversar comigo. Rei da carbonização, meça um forno do mesmo tamanho que eu tenho aí, carregue ele e a gente vai tirar. Para ver quem tira mais resultados de dentro de um forno. Mestre da carbonização, faça isso e deixe de ser essa pessoa sem vergonha que você é. quer fazer alguma coisa para se engrandecer em cima dos outros, faça de frente, ganhe jogando limpo, não na sujeira. Quer ser o mestre? Carregue um forno. Dez metros, oito, sete. Carregamos junto. postamos no WhatsApp, no YouTube, para todo mundo ver que eu e você temos uma disputa. Lá no final a gente pega, descarrega o forno, uma balança, a gente vai pesar para ver quem tem mais peso, quem tem mais qualidade no carvão. Você que é o rei da carbonização, como se intitula, tenho certeza que não vai aceitar, porque tem muito medo. é o que tu mostra pelo que tu faz. Tem medo, porque já é derrotado. Tem muito medo. Seu lazarento, seja homem, seja homem, desbloqueie no WhatsApp e venha conversar comigo. Sem vergonha. Gente, isso me deixa enfurecido, porque não é a primeira vez, é a segunda, terceira, e quando ele foi questionado, para quem não sabe da história, pela primeira vez, pelo WhatsApp, eu fui lá e questionei ele, eu digo, ô Renato, por que está baixando os meus vídeos aí, colocando nos seus estados, sem minha permissão? O que o covarde fez? Se acovardou, me bloqueou, e continuou fazendo isso, sem minha permissão. Aos amigos inscritos no canal, peço desculpa, pela forma com que eu falo, mas isso me deixa enfurecido, e eu sou brasileiro, e eu falo feio mesmo, quando me agridem dessa forma. Tá bom? Então, Renato, seja homem, tá bom? Nesse sentido aqui, seja homem, venha conversar comigo, não estou dizendo que vou lhe ofender, gritar com você, lhe agredir, de forma alguma, só quero satisfação do, do porquê você está fazendo esse tipo de coisa. Está tão fraco de material, que você não consegue planejar alguma coisa, para colocar aí nos seus estados, ou as redes sociais, para conseguir ganhar mais seguidores, e arrancar dinheiro deles, como você faz. Porque para você, para você dar uma informação, para qualquer pessoa aí, você está cobrando 500, 600 reais. Era aquela época, quando eu falei com você, sei lá, um ano e pouco atrás, hoje deve ter arrancando mil reais, os coitados aí, e tirando porcaria de dentro dos fornos. Porque não tem capacidade, de tirar uma qualidade boa, com peso bom. E para conseguir material, tem que se engrandecer em cima dos outros. Aposto que está copiando, até o jeito que eu carbonizo aqui, para conseguir passar para o teu pessoal aí, porque tu sabe, que o meu modo de carbonizar, sim, dá resultado. Dá um resultado excelente. E eu passo para frente, e se garanto que dá o resultado. Inclusive, se tu ler os comentários, lá no meu canal, tu vai ver. Ontem, ontem, uma pessoa veio lá e comentou, de 50, 60 sacos que ela tirava, foi para 90 e poucos sacos. Né? Então, tem resultado ou não tem? Deixe de ser covarde. Deixe de ser covarde. Se você é tão covarde, para vir falar comigo, não precisa vir conversar comigo. Ao menos, seja homem, e pare de fazer o que você está fazendo. De copiar o material da gente, baixar sem autorização, e colocar nas suas redes sociais. Seja homem. Seja digno. Você que gosta de falar em Deus, aí nas partes dos seus vídeos, seja uma pessoa honesta e decente. Não precisa ser nada além disso. Sendo honesto e decente, todo mundo vai te ver bem. Mas olha a forma que eu te vejo, porque tu faz esse tipo de coisa. E com certeza, se tu faz comigo, tu está fazendo com outro também. Tu não faz só comigo, não. Isso aí é um fato. A pessoa que nem você que tem coragem de fazer com outra pessoa o que você está fazendo, ela não faz só com aquela pessoa. Ela faz com as outras também. Então, para finalizar, seu covarde, seja homem. Muito bem, pessoal. Vou me desculpar com vocês, novamente, porque eu falo coisas feias mesmo. Mas para vocês que acompanham aí, sabem dos problemas que eu já tive com esse homem, entre aspas. E ele voltou a fazer isso aí. E eu não gosto disso. Então, vou parando por aqui. Já me prolonguei por demais. Já falei, de repente, que não devia. Como eu disse, peço desculpas novamente. Um grande abraço para vocês. Sucesso. Tchau, tchau.